Vasco com muitas novidades no dia de hoje, são duas das principais, dois jogadores do atual elenco vão ser emprestados para a temporada de 2022, é isso mesmo, então já peço a você, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque os jogadores são o lateral direito Caio Tenório e o goleiro Filtema, o jovem goleiro Filtema não vai ficar para a temporada de 2022. E o que você achou? Gostou? Não? Então deixa nos comentários aí e não se esquece, se inscreve aí para mais notícias do Vasco da Gama, então lembre-se, eu torço para o Vasco!